E uma das maiores bandas dos anos 90, se não a maior, pelo menos a mais escrachada, com certeza, Raimundos. Pra que deixar de fora, se lá dentro é que tá quente, quando encontrar com ela, vou deixar marcado o dente, vou voltar pra ver o filme da metade, isso passa todo dia bem em frente, pode sentar no colo, quer que ninguém vê a gente. De olho fechado, eu mordo forte, ela nem sente, que raiva do avião que te levou daqui, ela me disse é tarde, e vê te olá, te arde que só, o cheiro me faz dormir, sempre. Sem você na cidade, tudo que tem lá também sumiu, diz que horas são, que eu vou dormir. Linda, linda, tudo que eu vejo é verde, menina, gente grande a minha mão. Nina, você na minha rede, pra gente se encontrar num sonho bom. De olho fechado, eu mordo forte, ela nem sente, de volta no avião, eu vou subir. Ela me disse, é tarde, e quando voltar, vai ser melhor, a gente nem vai dormir. Nunca. De volta na cidade, eu vou acelerando, há mais de mil, diz que horas são, que eu vou subir. De volta na cidade, eu vou subir. Não, a gente fez no CEP também. A gente fez no CEP MTV, com o Thunder Band, mas era meio forró. Ainda tava naquela linha do forrózão. Mas o Digão, você tá sempre tocando, né, tocando uns covers, sempre quando eu encontro o Digão, né, antes de alguma gravação, você tá tocando alguma coisa. Ou de Oasis, ou de, né? Oasis, não. É, você quer tudo, vai embora. O Underall, eu lembro que você tocou. Eu gosto, eu não consigo ficar sem tocar, é impossível. É o homilual, é o homilual. É, tipo assim, pra tocar, só pra tocar uma viola, tem uma viola ali, eu tô ali, pode ser uma viola vagabunda, não tem problema. Legal. Então, todos muito confortáveis. Vamos pra mais uma? Qual que vocês vão tocar agora? É a Sereia da Pedreira. Sereia da Pedreira. É o Drio Elétrico. É sós, pela pelada e não fazê nada é sósse, menina pare com isso, é o que eu gozo. Porra, que diabo que eu não faço por um irmão? Tentação É ver ela molhadinha na minha frente Ficou imaginando seu rabo quente Me dizendo sim, bem Que hoje eu sou só pra você, ilusão É nesse mundo querer ser dono de alguém Minha serela, eu só te quero bem E se você me quiser, vem que tem Porque eu rezo pra você a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando trouxe do seu cheiro, minha sereia da feteira Eu fico com tanta saudade de você Se eu fosse um cara amargo, arrombado e sinto doce Meus sonhos na bagulha são tudo que trouxe Vale mental que nesse mundo existe de maior Me alucina, o jeito que me olha aquela menina Para fingir milagre tem uma piscina Tem uma conha pra decorar o lugar Eu vou pedir adeus pra que passei Vitor me conta de três filhos Meus sete camados de danzinho e chororó Ontem eu sonhei com você Por isso eu penso em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o seu cheiro, minha sereia da feteira Eu fico com tanta saudade de você Por isso eu penso em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu sinto o seu cheiro, minha sereia da feteira Eu fico com tanta saudade de você Eu fico com tanta saudade de você Eu fui pe rip a hopeless Eu fui pe муж的是 churrei Eu fico com tanta saudade de você Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Por isso eu penso em te comer a risa Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Eu amo uma camdena de quinta-feira Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A lua tá me beijando há horas Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na bolhinha Mulher de fases Põe o fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aguente antes Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite o frio é quente Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na bolhinha Mulher de fases Mulher de fases Mulher de fases tocando direto, né Rodolfo? Tocando nas rádios, como nunca Pois é, gostei das coreografias No balada de hoje Trio ali, outro aqui Depois quero que vocês dancem aí, tá bom? As tão loucas pra levantar E eu queria que vocês falassem Sobre o festival de arrotos Que encontramos no final do Sono Forever Ali, acompanhamento de um piano É um pedal que eu tenho aqui de efeito Suspende a feijoada que o porco dá sinal de vida De quem são? São arrotos do meu irmão Arrotos em dó maior Tipo assim, acompanhados pelo piano do Duda O Duda é um cara que trabalha lá no que eu pisei E com risadas em si, bemol As risadas são em si E tipo... As risadas são do Digão Do Fred É, que eles não se aguentavam lá Dá risada aí Tipo assim Como é que seu irmão chama? Chama Bruno Bruno Chiba Quantos anos? Tem 24 24 anos na cara Mas é por isso que ele é tão boa, né? Tipo, tem experiência Tem 20 de arrotos Ele é freestyle O cara, pô... Ele dá uma sessão de arrotos Sortia assim O cara passou um coral de arrotos, né cara? Aí o cara solou Arrota com nariz, cara Ele é o Jimi Hendrix do arrota Ele começou a solar, a galera ficou sem graça assim E deixou só pra ele O que vocês vão tocar agora? A gente vai fazer uma homenagem A nossa banda favorita Que eu acho que tem algumas pessoas aqui que gostam Quem é que gosta de Ramones, hein? Então é essa aí Essa aí vai pra minha sogra Falou? Vou aproveitar e vou mandar pra minha também, então Aí manda pra mim também Vai pra dele Sogra do The Flash Vai lá T I saw her today I saw her face It was the place I loved And I knew I had to run way up And get on my knees I prayed That day go away Still it begins E aí 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 E aí